Fala, Duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar as novidades que a Konami anunciou aí para o mês de maio e comecinho de junho. Vamos logo adiantando um resumo aqui. Tem muita coisa boa, tem muita coisa horrível, né, Konami? Acorda, pelo amor de Deus! Mas nunca acorda, né? Ontem a gente lançou um vídeo aí falando sobre Yu-Gi-Oh! Vivo ou Morto. Eu nunca tive tempo de ler todos os comentários e responder, mas eu vi que outros youtubers já gravaram, lançaram um vídeo sobre isso a partir do que eu falei. E, obviamente, eu também gravei a partir do que o The Cage e o Guns Blaise gravaram. Mas eu acho que talvez tenha rolado alguns ruídos de comunicação, algumas histerias coletivas. Mas, daqui a alguns dias, quando tudo se acalmar e eu conseguir analisar e preparar um vídeo decente, não gravar de última hora as pressas correndo igual foi aquele, eu grave um vídeo de novo explicando, de fato, porque o Duel Links talvez tenha chances de não morrer e se não ter muito vídeo. Tudo, na verdade, sempre está na mão da Konami, porque a gente não é uma democracia em que a gente escolhe coisas que vão acontecer. Dá ideia, joga o vento, a comunidade pressiona certas coisas e espera acontecer. Mas, desculpa aqui sobre entrar nesse assunto que não é desse vídeo. Vamos, então, falar das novidades aí, mas não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal, beleza? Então, vamos lá. Ok, aqui no começo de... Eu botei todo lugar errado, foi mal, já comecei errado. Ok, aqui no começo de maio, tá até escrito abril aqui, mas é porque a Konami... Eu não sei que Google Tradutor eles usam, tá pra errar o nome do mês, assim? Mas, vamos lá, começo de abril a gente já sabia, já que a Mai viria. Eu já falei sobre a Mai inúmeras vezes e eu queria citar uma outra carta também que ela poderia trazer, que era uma carta que ela usava, que será que vai ser uma Super Mai, né? Elegante Mai, na verdade, que é o termo certo. Ela, obviamente, vai trazer alguma coisa pra Arpia ou pra Amazonas. Da outra vez foi muito mais pra Amazonas do que pra Arpia, se eu não me engano. Acho que não teve nada de Arpia, não lembro de cabeça os drops dela. Mas, enfim, eu quero aqui citar umas cartas de Arpia. Na verdade, uma só, pra o vídeo não ficar muito longo. É o Sinal Histérico das Arpias, né? Uma carta mágica contínua que ela usa no seu deck de level 40. E ela poderia ser uma adição muito boa pro deck de Arpia. Que é o seguinte, quando esse card é ativado, adicione um Egotista elegante do seu deck ou cemitério à sua mão. Muito bom. Legal. Você recicla uma carta que você já usou, compra ela do deck. Durante a fase final do turno em que esse card foi enviado do campo ou da mão para o cemitério, adicione até 3 cards Arpias com nomes diferentes do seu deck à sua mão. Você pode ativar um efeito de Sinal Histérico por turno e apenas uma vez no turno em questão. Então, mano, essa carta é boa. Daria um poder interessante para as Arpias, para você ter sempre muitas cartas na mão, poder fazer muitas jogadas. Acho que seria uma adição legal, um drop interessante. Não seria nada que também quebraria. Porque, na verdade, o Silvan, como a gente já falou, o Silvan está quebrando meta. Mas não só ele, mas os decks de OTK, ou como o Guns Blaze quis dizer, jogar moeda, quebraram meta. Então esse seria um deck para você poder jogar e se divertir também. E também outras cartas de Amazônia que a gente já cansou de falar aqui, como a Amazônia Rainha. É um monstro interessante. E o efeito dele seria um efeito meio novo para o Duel Links. Tem cartas que têm efeitos de ser, de certa forma, imortais. Como a Dakini e a Safira, que elas têm uma sobrevida ali, que elas conseguem aguentar uma ou duas porradas. O pack lá de Inseta e trouxe alguns monstros também que ficam imortais por algum turno. Por mais que ninguém use eles, mas eles têm. Já a Amazônia Rainha, ela é imune. Não só ela é imune, mas todos os monstros Amazonas no campo ficam imortais por batalha, né? Então isso poderia ser uma mecânica que o Duel Links iria adicionar. Que eu não sei, poderia ser um up bem interessante para os decks de arpia a própria Rainha Amazonas. Já que você tem muitas jogadas de você invocar monstros Amazonas por invocação especial. Com aquele bebê de tigre Amazonas e também com um espião, né? Com uma batedora, eu esqueci o nome. E uma outra adição também que faria muito bem para o deck de Amazonas, seria uma carta mais tática, se eu poderia dizer. Seria a Princesa Amazônia, né? E ela compra a carta de magia e a magia de Amazonas do seu deck. Então ela faria com que a sua mão ficasse jogável, assim poderíamos dizer. Para você iniciar seus combos lá e conseguir fazer suas jogadas. Seria uma boa adição também a essa mecânica, né? E aqui, início de abril aqui, a gente tem aqui uma nova maratona de duelas que está chegando. Enche essa duela para desbloquear o novo personagem. Estão prontos para enfrentar o mundo. Aqui é o Cyrus, tá? Eu lembro que na primeira vez que essa noite já saiu, a gente chegou a falar que era o Zen. Aí eu me corrigi em outros vídeos, mas aqui eu estou mais uma vez assumindo o meu erro com vocês. Na verdade foi um erro de várias pessoas também. Aqui eu reproduzi as informações que eu tinha na época. Que é o Cyrus agora, tá? Sei lá, mano. Errar é humano. A gente erra e o importante é assumir o erro. Porque é o Cyrus, o Twitter oficial da Konami, deixou vazar um spoiler. Ele mesmo fala que é o Cyrus. Vou deixar rolar aqui na tela alguns prints, tá? Tinha um pessoal ainda, na verdade eu só vi o Charles lá do grupo lá. Que insistia muito que era o ex-parroba, mas eu creio que ele mais acreditava nisso. Que fosse o Cyrus. É interessante falar que aqui não diz nada sobre você enfrentar o Cyrus. Seria só desbloqueável. O que seria interessante é que na verdade eu creio que o Cyrus era para estar um personagem desde o lançamento do GX. E não, por exemplo, o Waster Fenix, por exemplo. Que é um cara que só aparece na segunda temporada. Eu acho que ele deveria, o Cyrus sim, estar desde o lançamento do GX. Não sei por que seguraram. Talvez com medo das cartas máquinas dele. Que na verdade a gente viu aí que não dá para fazer nada. Mas ele tem o Drill Roid, né? Que é uma ótima carta lá, cara. Ele pode ser um counter de Sylvan, creio eu. Porque se não me engano ele destrói o monstro antes de Flew. É interessante, já é um personagem novo para abrir. Eu confesso que eu não botei o meu Jess no level 40 ainda. E vamos ganhar mais um personagem para botar no level 40. E vale lembrar, quando o Cyrus chegar, nós já teremos o level 45 do jogo, galera. O que ajudará e muito a você ter novos decks aí. Vamos ver o que os levels 45 trazem, né? Porque vale lembrar que o level 40 aí, de muitos personagens, trouxe cartas boas. Como o Marco trouxe um suporte bem da hora para decks de água. São cartas principais lá. Aquela peixinha princesa lá. E aquela ordem de carga armadilha lá também é ótima carta. E o Pegasus, na sua época, trouxe também o Reino Tun, que era uma ótima carta também, né? Meados de Maio, nós temos a adição do Arcana para o portão. Isso aqui já era de se esperar. Eu já tinha comentado já com vocês algumas vezes que o Arcana seria largado no portão a qualquer momento. Não ia ter mais evento com ele. Até porque é interessante que nesse evento aí, do Meryl que tá tendo aí, na verdade, tá tendo enquanto eu gravo. Esse vídeo vai sair já depois do fim do evento, né? Vai tá rolando a Batalha da Cidade. É interessante que o Arcana tá pra você duelar contra ele no level 40. E eu recebi inúmeras mensagens de como é que desbloqueava o Arcana. Sendo que em nenhum momento, eu acho que até cheguei a afirmar, na verdade, no vídeo, que não se desbloqueava o Arcana, né? Mas tudo bem, vamos deixar relevar. O próximo evento aqui é o Jess, né? Cara, o Jess foi uma personagem interessante. Eu acho que quando ele veio para o Duel Links, eu comentei que várias cartas estavam adicionadas ao jogo, né? Foram adicionadas ao jogo. E ele não usava essas cartas no portão em nenhum nível. Ele não dropava essas cartas. Não era level up dele. E o que a Konami ia fazer? Depois a Konami anunciou que ia ter... Na verdade, a Konami já tinha anunciado, na verdade, que ia ter recompensas de level 45. Então a gente espera algumas cartas aí. Eu falei de todas essas cartas aí num vídeo da Tamar. Eu vou tentar colocar aí no card aí pra vocês assistirem. Mas se eu esquecer, por favor, me cobrem nos comentários pra colocar depois, tá? Você que gosta de comentar aí, aumenta isso aí pra me ajudar. E bem, uma carta que eu separei aqui, tá? Porque eu não vou ficar repetindo todas as cartas que eu já falei. É o Crystal Bones, tá? Porque é uma carta interessante que é feita lá o seguinte. Adicione um monstro, fera de cristal, e o seu deck é a sua mão. E se isso acontecer, coloque um monstro, fera de cristal, e o seu deck é a sua mão. Você só pode ativar um vínculo cristalino por turno. Em resumo, seria uma carta interessante pra ser adicionada, que você ia botar uma mecânica de compra e de velocidade no deck de Crystal Beast, que já não é muito grande coisa, mas seria jogável agora. Poderia montar um deck pra brincar e tudo mais, né? Até pra brincar quando a gente fala pra você vencer algumas. Não só você brincar e ficar perdendo com ele, né? Mas vale lembrar que o Jesse veio recentemente, né, cara? E já repetiu o evento deles aqui. Eu não sei se eles já planejam já pra junho deixar ele como personagem fixo no portão também, né? O que faria um pouco de sentido, né? Já que eu acho que o Crawler aconteceu isso também. Eles repetiram o evento dele duas vezes rápido e depois jogaram ele no portão. Então, talvez o Jesse estejam se livrando dele para dar oportunidade pra gente, no futuro, receber o Zen e tal. Não é legal, mas eu entendo a longo prazo, a médio prazo, na verdade, que talvez em junho o Jesse seja largado do portão também. Porque muito provavelmente agora que a gente vai ter o... Vou chegar lá, a gente vai ter o Mundial no final do maio. A gente, pouco depois do Mundial, teremos o lançamento aí do 5DS no Duel Links. Vai trazer mais uma gama nova de personagens, uma gama nova de deck, mecânica de invocação nova com o Syncron. Muita coisa nova. Então, o GX aí ficou meio meio do caminho aí, né? Não sei o que eles não planejam aí ainda com o GX ainda. Ok, no final de maio tem algo que será adicionado que é bem interessante, tá? Uma coisa que a comunidade pediu por muito tempo. Eu achei interessante ter gente reclamando, mas assim... Tudo bem, né? Uma pessoa reclamando não representa a comunidade, né? Mas assim, a comunidade queria o Tristan no jogo. Por meme ou por sei lá o que, mas a Konami atendeu. O Tristan está vindo para o Duel Links, tá? A primeira vez que ele veio foi com uma piada de 1º de abril, né? Pra quem tá no Acre aí. Mas é o seguinte, agora ele vai vir e vão duelar contra ele. Não vai ser desbloqueável, é Duel Links de Rua. Mas vai ser interessante, porque ele tem algumas cartas. Vou dizer duas cartas aqui, né? Tem o Cyber Comando, que é uma carta... Mano, é uma carta que não tem utilidade, né, velho? Tipo, é um monstro, duas estrelas, 700 de ataque, 750 de ataque, 700 de defesa. Sem efeito nenhum. Mas eu gostaria que essa carta fosse o R. Só pelo meme. Só pelo simples fato de meme, tá? Eu adoraria que essa carta fosse o R do Tristan. Seria bem interessante. E eu ia gostar que ela fosse o R do Tristan, só pelo meme. Uma outra carta que ele... Na verdade, ele não usa, né? Ele é transformado nessa carta de uma Saga Filler aí, né? Mas antes que falem... Ah, mas é Saga Filler, isso não vai acontecer. Eles, quando lançaram as ilustrações ali, o evento do Tristan, essa carta estava ilustrando alguns pontos. Então eles estão levando em consideração essa carta. É o Macaco Acrobático, né? Ele tem 1.800 de defesa, então já começa a ficar... Pode ter alguma utilidade, tá? E é 3 estrelas de máquina, né? Também não tem efeito nenhum nem nada. Mas poderia ser uma coisa interessante a ser adicionada, tá? Ok, final de maio nós temos aqui o Mundial, né? Que aí vai dar vagas e depois de um ou dois meses depois a gente vai ter aí aquele Mundial lá transmitindo e tal, tudo mais. Onde no ano passado aí o Xirra Leandro aí se classificou para o Mundial. Porém, ele não pôde ir por causa do problema que os passaportes estavam aqui no Brasil, né? Mas eu torço aí pra que seja algum brasileiro se classificando em primeiro aqui na América Latina, já que dessa vez na última casa a gente perdeu pra um argentino, beleza? Mas eu acredito que tem muito potencial, tem gente muito boa aí. Inclusive o YouTube, sabe? O próprio Xirra Leandro manda muito bem. Zadust manda muito bem também. E eu também vou tentar ler, mas a gente sabe como é que é, né? E qualquer outro jogador aí tem o pessoal de vários clãs aí que sempre imita aí. Bem, eu já quero te dar uma dica pro Mundial, tá? Guarda suas gemas, poupe elas, tá? Porque muito provavelmente a gente vai ter um novo ciclo de cartas metas aí. Eu não sei se o Silvan vai se manter até o final de maio aí como um deck meta. A gente deve ter lançado pelo menos uma caixa nova aí nesse período. Eles geralmente estão anunciando aí as decks estruturais aí de forma adiantada. Então a gente não vai ter nenhum deck estrutural novo. Só uma mini caixa, muito provavelmente. E talvez aqui mais pro final do maio, uma caixa nova sendo adicionada. Pelo menos eu espero isso, tá? Porque confesso que tá muito desgastante a quantidade de caixas que o Konami tá lançando. A gente fez uma tabela, assim, do lançamento do U-Girls do Wings até a última caixa. Assim a gente vai ver que tem mais do que uma caixa por mês sendo lançada. E isso é desgastante. Eu acho que tem que ser uma caixa por mês só, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, não vamos se prolongar. Mas você que quer jogar competitivamente aqui o Mundial, aconselho você a guardar suas gemas pra poder investir em um deck. Já que você só vai poder jogar com um deck. Geralmente as pessoas só usam um deck, às vezes os dois. Guarde aí pra você montar os decks metas daquele momento pra poder jogar o Mundial e se classificar depois, tá? É a dica que eu dou aí, é uma dica aí que na verdade vários youtubers já deram também sobre Copa KC e tudo mais. Mas eu falo, mano, guarde suas gemas pra KC pra você tentar. Porque se você ficar em primeiro no Mundial aqui na Divisão América Latina aqui, a Konami paga a tua passagem pro Japão, mano. Mano, ir pro Japão, né, né, né. A coisa é pra você levar pra sua vida, cara. Sua vida. Pra concluir, a Konami também adiantou aqui atualizações pro começo de junho, tá? Aqui ela repete o duelômetro, tá? Duelômetro a gente não tem muito o que falar, tá? Não tem nada em extra aqui. Eu já cansei de repetir que o duelômetro sozinho já perdeu a graça, tem que ter alguma coisa. Ou de repente ele traz uma coleção de cartas novas, ou ele tá junto com o desbloqueio de algum personagem meio secundário. Ele por si só não é legal, então é isso. Mas dá gema, tá? Tem dado muitas gemas, cada duelômetro tem dado mais de mil gemas. Então isso é muito bom. Esse lado é muito bom, mas... Tudo bem, gema a gente não vai reclamar não, tá? Mas, sei lá, agora eu tô confuso. Não sei se eu reclamo, não sei se eu não reclamo. Início de junho o Zane volta, tá? Mas não como desbloqueável, ele vem na rua pra gente duelar. Isso aqui já é meio balela, tá? Não sei se ele vai vir junto com o duelômetro, provavelmente em algum momento eles devem se cruzar. Sem vir pra desbloquear. Aqui não fala nem que ele vai trazer drops novos, então isso vale aí o reforço. Deixa eu até ver se a Maia aqui, que a gente tá fazendo tanto, tô falando da Maia aqui. É, a Maia ali também não fala que ela trará drops novos, né? Mas eu espero que traga, né? Porque seria um saco se não trouxesse. Mas o Zane é um personagem que a galera quer que seja desbloqueável há muito tempo. E tá na hora da Konami aí fazer isso antes que perca a graça, né? E por fim aqui, a gente tem aqui um evento de duelo em dupla, cara. Isso aqui é bem interessante, tá? Provavelmente o mesmo esquema que a gente teve em janeiro. Na hora disso aqui talvez tenha sido o melhor evento do ano. A gente não deixou a gente passar. Mas provavelmente eles vão corrigir lá a forma lá de você ganhar pontos na loteria. Porque era absurda a quantidade de pontos que você ganhava. Eu conheço gente que farmou mais, sei lá, 3 mil, 4 mil gemas nesse evento. Também o cara jogou igual um condenado, né? Igual um condenado mesmo. Ganhou esferas duelo pra caramba. Mas o cara conseguiu farmar muita, mas muita gema aqui, tá? O que valeu a pena pra ele, né? E também um comentáriozinho aqui, eles falando que vão fazer melhorias no andarilho. Eles já mexeram no andarilho recentemente, né? Eu não sei quais seriam essas melhorias no andarilho. Mas o andarilho pra mim já funciona de uma forma bem legal. Não sei o que seria mudado do andarilho. Não sei se seria adicionado novas missões ali. Porque basicamente a gente só usa a missão de uma carta que é a que dá mais XP, né, galera? Então talvez botar todas elas com a mesma quantidade de XP. Pra você ter... Pra as pessoas poderem escolher às vezes um desafio pra mandar. Sei lá. Não sei. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Na verdade, esse foi mais um vídeo de hoje, tá? Eu queria lançar esse vídeo no dia 25. Tô lançando no dia 26. Então algumas informações sobre algumas coisas aqui já estão... Não estão... Não que estejam obsoletas, tá? Mas tem mais coisas a adicionar. Então não perca amanhã o vídeo de Datamine, tá? O vídeo de Datamine eu vou lançar amanhã. Enquanto você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu vou estar editando ele, preparando ele. Lembrando que o meu Datamine eu não faço nas coisas. Eu sempre pesquiso muita coisa antes. Eu converso com o pessoal que faz o próprio Datamine. Junto muita informação. Não trago desinformação pra você aqui. E quando eu erro, que é uma questão aí do que é o Cyrus, de que eu acreditava que era o Zen e na verdade era o Cyrus, eu me corrijo e não me sinto mal por me corrigir. Porque todo mundo erra, todo mundo tem os direitos de errar, beleza? Então não esquece de deixar o like, dar uma olhada no sininho do canal. E manda na hora de anunciar a nossa Copa, né? Essa Copa é de 50 mil, hein? Valeu. Tamo junto. Fui!